O que eu tenho que descoar, só a rua, música, que droga de azar É cada lavada que eu encerra Será que eu não dou uma vez? Acordo de ressaca, tô convidindo pra zoar Eu tenho uma alma boa que me chama pra retar Mas é pra levar pro mal caminho pra rodar Só tô andando nesse povo Pra sair dessa vida, tem os namorando Casando a pele e o padre E eu sou mais um baladeiro no mundo à espera de ver Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe o santo dos cachaceiros? Se ele existe, o nome dele é São Barreiro Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe o santo dos cachaceiros? Se ele existe, o nome dele é São Barreiro Esse o barreiro me ajuda Ajuda nós, São Barreiro!